A aposentada Bernardina Neves dos Santos mora no terreno da Associação de Moradores do Jardim Esplanada há 15 anos. Mas ela vai ter que deixar o local. Os desentendimentos com o presidente da entidade e o medo de que vândalos depredem a casa pesaram na decisão. É, não tem jeito, a gente fala, eles bufam com a gente, eles desmolam com a gente, mas a gente é idoso, não é feio. Eu já vou sair. Outra moradora, a dona de casa Sofia Dercat, também reclama do abandono da sede. Eu achei que no período que ele estava no mandato, foi muito ruim, né? Porque não vi nada, não teve nada. A associação está no abandono, teve sempre no abandono, acabou com os irmãs, reunião dos idosos, festas, casamento, até velório. O atual mandato da associação terminou em julho. Como nenhum morador montou chapa para disputar a direção da vila, o atual presidente, Aloysio Pereira Neves, continua no cargo até a eleição acontecer. Apesar das críticas recebidas dos moradores, Neves considera como fator positivo de sua gestão a garantia de recursos para a reforma da sede. O certo é que essa gestão, acredito que nesse ano já pegue uma reforma. O problema é a burocracia. Mesmo a verba sendo aprovada no primeiro ano da gestão, a liberação dessa verba está demorando demais, acredito. Acredito, tenho quase certeza que esse ano vai ser liberado. Obrigado.